E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Barros e esse daqui é o Psicologia Nova News. O primeiro grande concurso que você deve prestar atenção, porque vai ser lançado daqui a pouquinho, no dia 21 de agosto, é o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É a maior remuneração do serviço público para a área da psicologia, Banca Fundação Carlos Chagas. Temos o curso completo e temos também o nosso curso isolado de psicologia. Nós vamos levar todas as vagas para a área da psicologia clínica e pericial e para a área de psicólogo organizacional. Eu confio em vocês, a galera do grupo do WhatsApp já deve estar bastante empolgada aí, estudando para esse grande concurso. Galera do sul do Brasil que não quer sair desse friozinho por nada, se liguem aí, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Temos curso completo, temos curso isolado também, com o nosso professor Fregapone, claro. E aí é o seguinte, toma muito cuidado, porque a inscrição vai até o dia 11 de agosto. Vai ter muita gente que vai perder. Professor, quantas vagas? Milhões de vagas? Uma vaga. Tem chance de chamar mais gente? Não sei. Eu acredito que não, mas tem vezes que o professor erra. Tem que ser honesto com você. Vale a pena fazer esse concurso? Vale, porque provavelmente vai ser o seu último concurso, claro, caso você passe. Eu pergunto para você, será que você consegue superar esse grande desafio? Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O próximo concurso que você deve prestar muita atenção é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. É um grande concurso também, banca bem mais fácil, IBFC. Não é uma banca complicada, não apresenta tantas pegadinhas. Tem muitas provas e nós também temos curso isolado e temos um curso completo. Aliás, dá uma olhadinha no nosso vídeo que trata lá no nosso canal no YouTube da análise desse edital. Vai valer muito a pena. TJ Pernambuco tem vaga e a promessa é que chama em mais do que a quantidade de vagas especificada lá atrás. Sai o cadastro de reserva e agora, professor? E agora você estuda porque vai ser um grande trem da alegria. Vamos esperar para ver. Galera do Rio de Janeiro, um recado bem rapidinho para vocês. O Rio de Janeiro continua lindo, os políticos não e a situação da segurança também não. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos concursos previstos agora para esse ano de 2017. TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Vale a pena fazer, vale a pena fazer edital nas próximas semanas. Confirmado dessa vez, viu? Banca Consulplan. E aí dá uma olhadinha no nosso site, no Psicologia Nova. Temos lá o nosso curso completo e o nosso curso de disciplina isolada para esse concurso. Nós queremos levar mais uma vez essas vagas para casa. Agora a competição ficou séria. Pois é, e acabou de sair do forno esse concurso TJ Mato Grosso do Sul. Vale a pena? Eu não sei se vale a pena, eu sou suspeito para falar. Mas na dúvida, confere a nossa avaliação do edital no nosso canal no Psicologia Nova. Então tem um vídeo lá falando sobre os principais pontos desse edital e como você deve estudar. Caso você não tenha paciência para isso, porque você já se decidiu a trabalhar em um local bacana, com uma boa remuneração e a baixa carga horária, TJ Mato Grosso do Sul é de fato a sua escolha. Cuidado, olha só, Banca PUC Paraná. Não é uma banca tradicional, não é uma banca fácil. Então, mais uma vez, dá uma olhadinha no nosso vídeo lá no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve e veja quais são as dificuldades dessa banca. Beleza? Recado dado. Galera do Rio Grande do Norte, concurso aberto. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dá uma olhadinha aqui. Nós temos dois cargos, duas vagas possíveis. Clínica ou organizacional. Nos dois casos, nós elaboramos apostilas com as questões corrigidas da Comperve. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site, na análise digital também, no nosso canal do Psicologia Nova. Banca Comperve é fácil? É tão fácil que me assusta como professor. Por quê? Provavelmente, em primeiro lugar, vai gabaritar. Pelo menos, é a nossa expectativa. Quando nós elaboramos o nosso material, nós percebemos isso pelo padrão de questões que a Comperve nos traz. Tirando as questões para a correção do Rochá. Mas, dá uma olhadinha, olha só. Nós temos as nossas apostilas que vão para a casa de vocês. Essas apostilas vocês compram no nosso site e nós enviamos para vocês. Além disso, eu inventei ainda de colocar alguns vídeos gratuitos na área do aluno. Dá uma olhadinha lá também. O FRN, vale a pena? Já valeu. Professor, eu só estudo para o Ministério Público da União. O resto não é concurso para mim, não. Então, tranquilo. Logo, logo, nós vamos lançar o nosso material assim que o edital abrir. Por quê? MPU está chegando, minha gente. Daqui a mais duas semanas ou três, vamos ter esse edital na praça. Então, fiquem muito espertos porque vale a pena fazer esse grande concurso também. Ministério Público da União. Ah, Alisson, eu queria trabalhar com uma coisa mais CSI, mais ABIM. Pois é, edital da ABIM está previsto. Provavelmente vamos ter vagas para psicólogo. Ao final desse ano, provavelmente também o edital vai ser lançado. Se você quiser passar, comece a estudar imediatamente. Por quê? Esse concurso não será fácil. Meus queridos alunos de Minas Gerais, Espírito Santo e região, teremos o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um concurso esperado a long time ago e que vale a pena ficar atento. Estou esperando o edital para o final do ano. E, claro, nós vamos estar juntos, não só com o curso online no Psicologia Nova, mas também com o curso presencial. Fiquem atentos a esse grande concurso Câmara Municipal de Belo Horizonte. E, ó, Legislativo é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Galera da Bahia, Universidade Federal da Bahia está com o edital aberto. Tem vaga para psicólogo. E, cuidado, as inscrições vão até o dia 25 de agosto. Fica esperto. E olha só que coisa interessante. Aquela galera que falava, não vai ter concurso em 2017, porque o mundo está ruim, porque a lua não está numa sinastria adequada com o meu signo. Ai, que burro, dá zero para ele. Não acreditem nos boatos, acreditem nas evidências. STM, Superior Tribunal Militar. Talvez traga vaga para a área da psicologia e logo, logo esse edital vai ser lançado. Vamos esperar para ver. Se tivermos vaga para a área da psicologia, provavelmente nós vamos ter curso no Psicologia Nova. Mas fica aí a dica. Mais um outro concurso para você ficar esperto. Ministério da Agricultura peça que abastecimento, será que nós temos vaga para psicólogo? Algumas fontes internas lá me garantiram que sim, mas vale a pena ficar de butuca aberta, porque esse concurso vale a pena também. Não bastasse somente a abertura do edital do TRE do Rio de Janeiro, nós temos a expectativa de abertura de edital para o TRT do Rio de Janeiro. Tribunal Regional do Trabalho, provavelmente edital em 2017, com provas em 2018. Galera do Rio de Janeiro, então, abençoada por Deus e feliz por natureza, temos concurso, nós devemos necessariamente estudar de verdade. Uma aluna no WhatsApp mandou uma mensagem dizendo, professor Alisson, provavelmente nós vamos ter vaga para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Acabou de sair a autorização. Você que é da região, então, fica esperto, porque tem concurso. E esse é um dos concursos mais esperados desde 2015 e 2016. Concurso da Sedeste Midi, eu não sei falar isso, viu? Sedeste Midi. Sedeste Midi, enfim. Concurso bom, bacana, aqui para Brasília, muitas vagas, muitas vagas mesmo. Você já deve estudar para a área social logo, logo. E deve estudar de forma profissional. Não adianta ser apenas um colecionador de materiais. Não adianta ser aquela pessoa com gula livresca. Você tem que estudar focado. Quem passa tem duas características em comum. Disciplina e orientação. Aqui no Psicologia Nova, nós trabalhamos com essa orientação. Pois é, né? Eu falo isso desde o início do ano, nos periscopes ou nas lives do Instagram. Teve uma editora aí que saiu anunciando aos quatro ventos, vai ter concurso para psicólogo no TST. E eu teimava dizendo, não tem, porque não está previsto. Não tem cargo vago. TST abriu hoje e nós não temos vaga. Gente, cuidado então. Se você gostou dessa nossa rápida viagem, nesse panorama dos concursos em 2017 barra 2018, inscreva-se nos nossos canais. Você tem que ficar conectado. Dá uma olhadinha aí, olha. Arroba Psicologia Nova no nosso Instagram. No YouTube, você vai procurar pelo nosso canal também, o Psicologia Nova. Aproveita e se inscreve no canal. Semanalmente, nós temos vídeos novos. E como nós não somos criativos, no nosso Facebook, nós também estamos com a nossa página Psicologia Nova. E eu não posso deixar de falar para vocês do nosso método ACO Coaching para concursos. Se você tem interesse, entre em contato com a gente que nós passamos para vocês todas as informações necessárias para que vocês vejam o quanto que esse método é diferente, profissional e sério para elevar os seus estudos a um nível máquina mortífera. Vamos transformar você em um queniano, trabalhando com disciplina, organização de estudos, controle emocional, de ansiedade e equilíbrio mental para conseguir enfrentar uma boa prova. E antes de terminar, um zabafo bem rápido. Muita gente falou que nesse ano de 2017, nós não teríamos concursos públicos. E olha só o que está acontecendo, é uma avalanche. A última vez que isso aconteceu foi em 2014. Por isso, você que está desanimado aí do outro lado, você psicólogo, que está descrente da realidade nacional, dá uma olhadinha nas evidências, nos comportamentos, nas oportunidades que aparecem para você. Eu só falei de alguns aqui. Tem muito mais concursos no Brasil aberto e que vai abrir. Os principais tribunais de justiça, tribunais regionais eleitorais, vão lançar edital no início do ano que vem ou no meio do ano que vem. É quando os editais anteriores vencem. Então, peguem o embalo agora, comecem a estudar, porque provavelmente vocês vão ter bons resultados dentro dessa área. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido, acompanhado. Foi bem rápido esse panorama, esse grande passeio que nós fizemos. E, quando vocês lembrarem de concursos públicos na área da psicologia, lembrem-se sempre da psicologia nova. A nossa casa nos concursos na área da psicologia. Um grande abraço. Até os próximos vídeos, até os próximos cursos e até a sua aprovação. Eu quero ver a sua entrevista aqui, viu? Eu quero ver a sua entrevista aqui.